Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. O PDT está mobilizado em todo o estado, com uma agenda de reuniões de 37 coordenadorias em 37 reuniões. Vamos fazer as nossas eleições nos diretórios municipais durante o mês de maio. Enfim, vamos fazer encontros regionais em agosto e setembro e vamos definir o candidato do PDT ao governo do estado quando a primavera chegar. O jardim vai florescer e a flor do PDT, a rosa do PDT vai perfumar e o PDT vai ter um ano antes da eleição o seu candidato. Para isso, nós não podemos estar vinculados ao governo do estado. Se nós estivermos vinculados ao governo do estado, como vamos ter legitimidade para defender e apresentar o nosso próprio candidato? Por isso, dia 10, já chamei uma reunião da executiva estadual do PDT, do diretório estadual do PDT. São 212 membros titulares, 112 membros suplentes, e vamos fazer esse debate. E a minha leitura é que a decisão será pela saída do governo. Não sair para ir para a oposição, do quanto pior, melhor. Ir lá, se há governo, só ir contra. Mas uma oposição madura, responsável, independente, colaborativa naquilo que for possível, até porque o Rio Grande é bem maior do que as nossas diferenças e do que as nossas divergências. TAPES é para nós do PDT uma espécie de meca. Nós tivemos aqui dois prefeitos com uma grande interação com o partido no estado, com o partido na região e, naturalmente, influenciando a vida do cidadão. O Silvio Tejada é um grande prefeito, deixou marcas, deixou obras, deixou referências. A gente tem um orgulho da sua gestão, da sua administração, se revelou grande gestor de TAPES. E o Silvio Rafael é essa renovação dos novos quadros do PDT, eleito, reeleito, um prefeito empreendedor, visionário, um prefeito desafiador, um prefeito que tem a capacidade de se reinventar, de se renovar. É bom para TAPES, é bom para a região e é bom para o Rio Grande. Então, eu chamei para cá essa região exatamente para homenagear as grandes gestões e as grandes administrações que o PDT está fazendo em TAPES com o Silvio Tejada, como fez, e que está fazendo com o Silvio Rafael. É o reconhecimento do PDT do Rio Grande ao PDT de TAPES, que é referência para nós da região e do estado. O meu primeiro compromisso é organizar o PDT. Como presidente estadual, eu estou aí, vou fechar daqui a pouco, cinco anos como presidente estadual, eu já fui vereador em Santo Augusto, que é uma cidade do tamanho de TAPES, fui prefeito da cidade, fui deputado estadual por três mandatos, três eleições, e deputado federal quatro vezes. Então, se tu somar, são nove vezes. Eu digo sinceramente que, claro, eu tenho que cuidar um pouco de mim, mas nessa hora eu tenho que cuidar mais do meu PDT, que tenha a cara limpa, que tenha as mãos limpas, que tenha os pés no chão, que tenha a cabeça no lugar, que tenha os olhos no horizonte, que tu estás vendo lá em Brasília, nomes e nomes de deputado, em lista disso, daquilo, senadores, lista daquilo e daquele. O PDT está fora disso, não tem nada a ver com isso. Isso vai servir de referência para nós eleger um presidente da República, e nós já temos o candidato Ciro Gomes, para nós eleger um governador do Estado, e temos aí vários nomes, mas dentre eles se destaca o Vieira da Cunha, mas principalmente o Jairo Jorge, que vem pedindo cancha, vem pedindo espaço, vem se credenciando perante a paz e a militância do partido, para eleger o Fortunati, nosso senador, que já se posicionou e o partido já assimila a sua candidatura ao Senado da República. Ou seja, o PDT vem muito forte, e eu tenho esse compromisso de zelar pela estrutura partidária. É claro que no momento adequado nós vamos definir, e é bem provável que eu venha a concorrer novamente a deputado federal, mas isso nós vamos nos preparar adequadamente, e vamos fazer o que continuamos fazendo, ajudando o TAPS, como ajudei na questão do hospital aqui, foram várias verbas para o hospital, são quase 300 mil reais agora, que nós estamos destinando ao hospital, ganha TAPS pelo apoio que deu o deputado Pompeu de Matos, votos que somado a outros votos chegaram a quase 100 mil votos, que me fizeram deputado federal novamente, e eu retribuo isso da maneira que sei, com trabalho, trabalho, muito trabalho, recurso, verbas, apoio, encaminhamento, defesa dessa terra, do nosso povo, do povo tapense, que merece, precisa e tem direito a uma qualidade de vida muito melhor, e eu vou me esforçar nesse sentido. E quando a gente faz o bem, o reconhecimento vem, e é o que eu estou fazendo com muito prazer. Quem faz do que gosta, não cansa do que está fazendo, quem gosta do que faz, capricha no jeito de fazer. E quem mora na beira da lagoa sabe, que o peixe morre pela boca e o homem pela palavra. Eu dou a minha, me garanto e me sustento.